Galerinha, quem nos enviou esses presentes foi a Páscoa, pra nós podermos brincar junto. E olha só, são quatro brinquedos da linha Play-Doh Animal Grill, muito divertidos e coloridos, pra você poder fazer sua própria sozinha, né, Manu? Sim. E olha só, tem a galinha, o tortinho, e quais são os seus, Manu? Um fome, e a obe? Muito bem! E essa obe, ele faz mer! Ela faz barulho, quando a gente mexe no rabo dela, né, Manu? E ela faz barulho! E a galinha faz quando a gente aperta a cabeça dela. Aí ela faz cocô! Cocô! Então, agora a gente vai brincar, vamos, Manu? Sim! Papai, papai, eu não acordo! Papai, a galinha já crotou! Vamos lá cuidar dos bichinhos da fazenda! Papai, vai ter filhotinho! Vem, papai! Ai, que sono! Mas a gente não pode esquecer também de cuidar do pônei e da ovelha, hein? É mesmo, papai? A gente tem que cuidar da ovelha! Papai, vamos! A gente tem que arrumar a crina do pônei! Manu, vamos começar pegando os ovos da galinha pra fazer um café da manhã delicioso! Sim! Eu adoro pegar ovos! Nossa, então vamos abrir? Pronto! Três ovos! Temos os três ovos! Calma, galinha! A galinha está linda! Agora vamos dar milho pra ela? Vamos, Tio! Vamos cuidar dos porquinhos, Manu! Já está na hora! Sim, Júlia! Vamos! Eu adoro os porquinhos! Vem, vem, vem! Manu! O filhinho dela vai nascer! Bonitinho! É bonitinho! Tá pronto o meu porquinho! É muito divertido! Filhos! O que? Vocês querem pular nas poças de lama? Sim, querem! Está pulando! Que legal! Eles pulam! Manu, agora é a hora de cuidar da ovelha! Vamos lá? Sim! Ih-ha! Cuidar dos peços da ovelha! Verdinho, Amazô! Agora o rosa escuro eu vou pôr aqui em cima! Agora fecha e gira o rabo dela, Manu! Ah! Manu, daí agora vamos fazer o da ovelha bebê, né? Sim! Deixa eu pegar aqui! Manu, vamos fazer um lacinho para a ovelha ficar mais bonita? Sim! Os lacinhos são lindos! Que lindo o laço! You're pretty! Prontinho! Estou lindo! Mas agora a gente vai ter que tirar a mão da ovelha para fazer uma camisa para a gente, né, Manu? Sim! Uma camisa! Agora eu vou tirar desse! Prontinho! Manu, agora vamos fazer uma blusa tie-dye toda colorida e divertida? Vamos ver uma cor! Deixa eu tirar aqui! Olha aqui! Que linda! Ficou linda! Eu ia descuidar do pônei! Ih-há! Ih-há! Eu quero fazer uma crina bem bonita para ele! Ah! Agora eu vou fazer o chapéu, Manu! Põe aqui! Perto! Pronto! Pronto! Olha, Júlia! O chapéu ficou lindo! You're pretty! Bem colorido! Yeah! E agora, dentro do barril, eu vou fazer o pêno dele! Ih-há! Pronto, Manu! Ficou pronto! Ih-há! Vou fazer uma linda trança! Uau! Manu, foi muito divertido brincar com o Massinho Suidão na fazenda! Você gostou? Sim! Eu sei! Eu sei! Eu sei! Mas eu acho que eu estou com um pouquinho de sono! Vamos dormir com o papai? Ui! Ah! 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 Manu, você sabe como que funciona essa galinha? O que você quer fazer agora? O ovo! O ovo? Sim! Eu vou fazer as pernas! Como que faz as pernas novas para ela? Acho que eu já sei! A gente põe aqui nesse molde e coloca aqui! Ah, que legal! Então vamos fazer agora o ovo! Deixa eu fazer! Você vai fazer uma bolinha, né? Sim! Aí coloca dentro da forminha do ovo e põe aí e agora fecha? Sim! Se você apertar aqui, olha! Você apertar aqui, olha! Sai um pouquinho em cima e embaixo! Engraçado, né? Sim! Olha que legal! Sim! E onde que põe o ovo, Manu? Você sabe? Aqui! Ah, é? Sim! Então põe o ovo aqui! Deixa eu tirar aqui! Põe o ovo aqui dentro! Aí! O que que acontece com apertar ela aqui? A gente pega a garota e o ovo sai! Sai! Ela tá com as asinhas muito brancas, né? Tem que colocar umas asas descoloridas! Que tal a gente fazer uma asa azul e a outra vermelha? Eu vou fazer uma asa grande! Uma asa grande? Sim, essa aqui, olha! Não, esse é o milho! Esse é o milho! Ai, ai, Manu! Não é milho pra ela comer, né? É pra ela fazer o sozinho! Uau! Que lindo! Sim, vamos tirar ela! Ah, deixa aqui com outro ovo! Hum! Não, ela tem que botar primeiro! Ah, botou! Ei! Aí, eu vi! Agora vamos fazer uma pena vermelha pra ela ter uma asa bonita! Agora eu vou fazer uma asinha vermelha pra ela! A gente vai colocar aqui no molde! Aí eu vou fazer o ovo! Enquanto você faz o ovo, né, Manu? Olha que linda asinha! Uma asinha vermelha! Tira o excesso e coloca aqui, ó! You're pretty! Pronto! Ela vai ter uma asinha linda agora! Aqui, peguei um pouquinho de azul! Olha aqui, ó! Tchan, tchan, tchan! Ficou linda! Olha que linda! Asinha azul pra ela! Agora é só tirar aqui o que tá do lado de fora! Então, prontinha a minha asa! Agora eu vou colocar aqui! Prontinha! Agora ela tem duas asas! Vamos fazer a crista dela? Sim! A cabeça! Agora fecha! Agora tem que fechar, né? Olha que penteado radical! Colorido? Sim! Então tá! Colorido! Eu pus azul e maranço! Eu pus maranço! Aí vai pôr vermelho! Manu, vamos pegar outras massinhas Play-Doh que nós temos aqui em casa pra poder deixar ainda mais colorida! Sim! Porque aí fica bastante colorida e divertida, não é mesmo? Sim! É a roxa? Ah, a Juju vai querer pôr verde! Agora eu vou pôr mais um pouquinho de amarelo só pra terminar esse finalzinho que ficou aqui! Que penas lindas! Olha! Uau! Papai, mas eu acho que tem penas demais! Vamos tirar? Ah, isso aqui é igual o da mamãe, né? Sim! Vamos tirar só o excesso daqui, ó! Isso, eu tô depilando a galinha! Isso! Tira aqui, ó! Prontinho! Pronto, tiramos os excessos e ela ficou linda, não ficou? Sim! E ela ainda tem esse cabelo radical! Uau! Olha aqui, gente! Manu, agora vamos fazer o milho pra ela comer e botar ovinhos? Bora pra pagar a galinha! Sim! Pra boca dela! É! Será que ela já produziu ovinhos? Sim! Então vamos ver! Sim! Saiu o último! Saiu! Pronto! Um pouco! Vai fazer um porquinho? Sim! Esse aqui, ó! Ah, é? Olha, mãe, porco! Olha o que tem aqui dentro, ó! Um pouco! Um porquinho pra fazer os filhotinhos, não é mesmo? Sim! E sabe o que que eu vou fazer? Eu vou fazer a lama e vou fazer também algumas comidinhas que tá aqui na base! Quais, quais comidinhas que tem aqui? Tem uma pizza, um bolo... E isso aqui é o quê? Um repolho? Não sei! E uma bota! Sim! Tem uma bota pra fazer na cozinha! Ah, tá bom! Já fiz! Olha aqui! É? Sim! Olha aqui! Que legal a maçãzinha! Isso é pra mamãe porco comer, né? Pra fazer os filhotinhos! Não, não! É por comer! Pros filhos, por comer! Sim! Sim! Então vai deixar a maçã aqui no chiqueto? Sim! Chiqueto! Olha a lama! Ó, vamos fechar aqui, ó! Ah, entendi! Tá bom! Olha a lama, ó! Olha que legal! Uuuuh! Lama aqui, ó! Quanta lama, hein, Manu! Sim, vamos cortar mais! Enquanto isso, gente, eu vou fazer aqui o portinho! Então eu vou pôr a massinha aqui de um lado... Você pôs massinha branca aí? O que foi pra fazer o olhinho? Eu pôs pra fazer o olhinho! Aqui! E eu pôs aqui no óleo! Aqui, ó! Agora é só fechar! Pum, 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 pum! Eu vou abrir aqui! Ah! Que bonitinho! Eu vou fazer uns olhos... Um... Um... Ficou muito bonitinho! Aí coloca ele aqui no chiquero, ó! É! Agora é eu aqui! Agora ele vai fazer a festa! Irei! Ufa! Eu vou fazer uma bota marrinha! Eu vou fazer uma bota marrinha! E também faz o bolinho! Não! Eu vou fazer a bolinha branca! E eu vou fazer uma bota! Pra que a bota? Será que é do dono sequinho? É! Olha que legal, Manu! Já tá pronto o nosso chiqueiro, ó! Com vários porquinhos, as comidinhas, botinha, o chiqueirinho pronto, a mamãe está aqui com o seu filhote e os porquinhos brincando! Uuuu! Eu tô jogando um porquinho, gente! Ai, tô jogando muito! Aqui, ó! Seu porquinho? Sim, é o peixe! Então vamos ver se ele pula também! Uuuu! 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 E olha que legal aqui também, ó! Na base, aqui tem lugar pra fazer lacinho, flor, borboleta, cenoura, cenoura. Então vamos fazer a lã do filhotinho agora? Agora, quais cores que você quer pra fazer a lã do filhotinho? Verde e rosa! Verde e rosa! Sim! Pode ficar bem bonito! Esse é esse! Pega um pouquinho de verde! Posso fazer verde e rosa? O Chuchu pega um pouquinho de rosa! Eu vou fazer uma cenoura! Uma cenoura? Sim! Uma cenoura aqui! E gente, uma cenourinha! Uma cenoura verde! Sim! Vira uma cenoura verde! Ela tá madura? Não! Tá bem! Tem uma cenoura verde! Olha! 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 Ela põe língua pra fora! E coloca aqui a cenoura! Ai! Ela me mordei! Uuuu! Olha! Vamos fazer a lã do filhotinho! Olha que legal! Rosa! Verde! Uuuu! Só cortar um excesso aqui! Ficou muito grande! Espera aí! Cortar um pouquinho! Ai! É muito grande! Opa! Olha! Que bonita! A cenoura! Olha! Põe aqui na boca dela! Então vamos comer? Sim! Põe na boca dela! Que eu vou precisar! Ai! Ela morreu! Agora vamos fazer a lã? Sim! Vamos fazer branca? Sim! Igual? Aqui na cabeça dela! Igual a cabeça dela! Olha só como funciona! A gente põe aqui a massinha e fecha! Daí depois a gente gira e vai subindo! E ela vai fazendo barulho! Vai crescendo né Manu? Sim! Gente! Eu já pus tudo aqui! Agora vamos fechar! Deixa eu rolar! Gente! Tá crescendo! Vai Manu! Ela cresceu! Ela cresceu! Pode ir! Até ela virar a cabeça! Aí se eu não virar a cabeça a gente vai! Aí! Olha! Virou a cabeça! Ficou linda! Olha que lindo! Olha que lindo! Olha que lindo! Vou pular a cabeça na cabecinha dela! E eu vou fazer um gata! Olha como que ela ficou linda! Olha! E a filhinha também! Ficou muito bonitinha! Iha! 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 Agora ele tem aqui um pônei! Olha só! Olha que bonito o pônei Manu! E ele dá forte! Dá forte! Iha! 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 Esse aqui é o feno! Esse é um barril e dentro tem um ojo para fazer o feno! Isso! Barril de feno! Dá para tirar o feno! Que cor que é o feno? Quem sabe? Será que é rosa? Não! É amarelo! Ah! Então é amarelo! Vamos pegar aqui! Olha o feno! Que bonito! You're pretty! Nossa! Você ficou muito bonito! Ele vai comer! Ele come feno! Ele também come uma cenoura que tem aqui na base! Tem um lacinho! Cenoura! Olha! Olha a medalha dele! Do cavalo! O mestre do coice! Olha que feno! E a ferradura! E um laço! E um laço! Um laço! Um laço azul? Sim! O lacinho! Lindo! Gente! Daí agora eu vou pôr aqui e vou lá e vai fazer uma trança! Olha! Qual que é a cor de cabelinho que você quer da crina do pônei? Rola! Rosa? Sim! Rola! Eu quero um pouco de rosa! Tem um pouquinho de rosa em uma cor! Aê! Que linda! Tá ficando! Que legal! Pronto! E agora vamos fazer um chapéu? Sim! Pronto! Pronto! E agora vamos fazer um chapéu? Pronto! Pronto? Sim! Deixa eu ver! Uau! Um chapéu! Um chapéu! Um chapéu de cowboy? Sim! Ó! Vamos colocar o chapéu bem aqui ó! Olha essa trança! Deixa eu fazer uma trança! Que estilosa! Oh my God! Que linda! Eu estou fazendo uma minhoca para eu fazer uma trança! Papai! Você gostou desse pônei? Eu achei lindo! Ih-há! Ele comeu toda a cenoura papai! Gente! Ai! Vamos fazer! Ai! Ela vai comer ela! Vai! Coloca aqui! Aqui ó! Ela comeu tudo! Deu tudo! Deu tudo? Sim! Como é? Agora vamos dar o último golpe! Aí ela vai chutar! Agora vai dar um super mega golpe! Um! Dois! Três! 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 E aí meninas! Vocês gostariam de brincar com o lançamento da Hasbro? Do Play Doh Animal Crew? Sim! 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 É divertido né? E bem colorido! Sim! 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 É muito legal! Tem vários animais! Sim! Tem fogo! Tem margarine! Um cavalo! E uma jovelhinha! É um fone Manu! Ai! E quem mandou isso aqui para vocês? Foi a vovó? Foi? Não! Foi o moço! Foi o moço! De onde que ele mandou? Lá na casa dele! Lá na casa dele! Lá na casa dele! Lá está Hasbro! Muito obrigado! Foi muito legal e divertido! Mas eu amo de tudo! É muito divertido! Você gostou Manu também? Sim! Sim! É muito colorido né? Sim! Olha o chaco amarelo! É! É colorido e divertido! Não é mesmo? Sim! Tchau! 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 Até a próxima! Me inscreva no canal! E deixe muito like! Não é bom também! E dá um inscreve no canal! Dá um inscreve no canal! É! E like! E dá o like também! É! É um aluno que está cantando! Sim! Super velho! Tchau! Tchau! Eu nunca não faço isso!